Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao TV Jaque Barreto. Tudo bem, filha? Tudo ótimo! Salme da pipoca! Se vocês não me conhecem, tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou a Jaque. Seja muito bem-vindo, né, mamãe? Isso aí! Ela é a... a bebê de mamãe, a mocinha de mãe, a coisa mais linda de Jesus. Sim, meus amores, vocês estão bem, gente? Espero em Deus que vocês estejam todos, todos, todos bem. Né, filha? Isso! E agora, gente, a gente vai fazer uma torta de frango com tapioca. A massa é fécula de mandioca. Porque me disseram que tapioca não é a massa, gente, é o que a gente faz para comer. Então, aqui na embalagem tem fécula, deixa eu caçar aqui, fécula de mandioca. Dá para pegar, filha? Fécula de mandioca. Então, vamos lá, gente. A gente vai precisar de dois ovos, tá vendo? Fécula de mandioca ou tapioca, para quem conhece. Maisena, uma colher de maisena, fermento, queijo parmesão ralado e requeijão. E essa torta, gente, vai ser feita na frigideira, no fogo em cima, tá? Na chama em cima. Aí, aqui eu tenho dois ovos, a gente vai bater eles bem. Para eles ficarem bem armogênodinhos. Para ficar bem lindo, né, mãe? Isso. Vamos bater esses ovos bem, tá, meu povo? Eu estou utilizando dois, porque minha frigideira, o diâmetro dela, se eu não me engano, é 28. Então, ela é um pouquinho larga, né? Mas se a sua for menorzinha, você coloca só um ovo, que dá super certo também. Vamos agora acrescentar uma colher de requeijão. Uma colher cheia. Bem cheia de requeijão, bem generosa. Vou dar um saborzinho maravilhoso. Só me dá foca, né, filha? Mais uma de queijo parmesão ralado. Gente, a gente não pode desperdiçar nada, gente. Faz isso e tira. Pronto. Vamos dar aquela mexidinha de novo para encorpar tudo. Tudo, tudo. Está pegando bem, filha? Sim. Ó, muito bem. É uma torta muito gostosa, gente. Tanto vai economizar aí o nosso gás, que o gás aí deu uma subidinha de novo, né, meus amores? E a gente não vai deixar de comer nossas coisinhas, que a gente gosta. E a receita, a massa, a receita, o processo, bem parecida com a de ontem. O vídeo de ontem. Isso, bem parecida. Agora eu vou acrescentar, meus amores. Cinco colheres de tapioca. Hã? É, cinco colheres de fécula de mandioca. Duas. Três. E esse já é ralado. Quatro. Cinco. Bem generosa. Cinco colheres, bem generosa. Mas vocês vão fazer também na quantidade de pernos que tiveram na sua casa. Isso. Essa filha minha é top das galáxias, gente. Pra cinco colheres de tapioca, eu vou acrescentar uma de... Amido de milho. Amido de milho. Ou mais N. Ou mais N. E vamos continuar mexendo aqui essa massa, tá, meus amores? Até ela ficar bem homogênea. Feito isso, você mexe bem. Pra tirar todos os bolinhos. Todos os gruminhos. Ó, mexe bem. Se você não tiver... Fuê. Um fuê, você pode usar um garfinho. Uma... Uma faca. Uma colher. Eu já pulou uma faca. Uma colher de pau. É. Vai fazer o mesmo processo, tá, gente? Não faz muita diferença. Isso, filha. Agora a gente vai acrescentar... Fermento químico. Fermento químico. Deixa eu colocar aqui mesmo. Aí uma tampinha de fermento químico. Meia tampinha. Tá vendo que é meia? Meia tampinha. Não vou colocar sal, gente. Porque o nosso recheio já tem sal, tá? Já tá temperadinho. Essa massa vai encorpar. Por causa do nosso fermento, né, gente? Ela vai derrubar um pouco de tamanho. Isso, olha. Ela já tá ganhando consistência. E fica uma massa super linda, né, gente? Econômica. A gente não gasta muita coisa. E os ingredientes que você comprar pra fazer uma... Você vai fazer várias delas. Dá pra fazer umas quatro a cinco... É, top. Tá, gente? Dependendo do tamanho da sua família. Feito isso, a nossa massa está pronta. E a gente vai levar ao fogão. Nosso recheio já está aqui pronto. Olha que recheio lindo. Que delícia, gente. Que delícia. Provei já. E tá comprovado de jeito. Tá muito bom. Eu usei peito de frango. Desfiei peito de frango. Coloquei uma pitadinha de orégano. Coloquei... É... Cebolinha. Cebolinha. Coentro. Tomate. E cebola. Tá, gente? Vamos lá, filha. O fogão? Vamos. Olha, meus amores. Já coloquei aqui... Manteiga. Vocês podem estar colocando azeite, óleo. O que vocês quiserem, tá? Eu estou colocando a gordura porque minha frigideira não é antiaderente. Tá, gente? Vocês podem estar usando a antiaderente e não precisar colocar nenhum tipo de gordura. Que vai dar super certo. Totalmente. Vou acrescentar aqui a metade da nossa massa, tá, meus amores? Só a metade. Pra não ficar nem muito grossa nem muito firme, né? Isso, filha. Não, eu coloco mais em cima. Como ela tem um ferro mesmo, você coloca tanto, tanto, porque ela vai subir, vai encher, né? É, ela vai subir um pouquinho. O fogo, gente, tem que estar bem baixo. Tem que ser um fogo... Bem baixo, porque... De médio pra baixo, tá, gente? Porque senão ele queima, faz com médio. Isso, filha. Minha filha tá assim... Mara... Ó, gente, tá soltinha já. Tá vendo, gente? Sou um master chef na cozinha. Olha, gente. Eu acrescentei também aqui... Duas colheres de milho e evilha, tá, meus amores? Dá pra ver, filha? Sim, um famosinho doido. Isso. Nossa torta, gente, vai ficar bem recheada. É, bem caprichoso, Kelly. Esse recheio, gente, não pode ter líquido. Tem que estar assim, sequinha, tá, gente? E tá, tá bem recheado. Vai ficar bem recheadona. E, gente, vocês podem estar fazendo essa mesma receita. Muito boa com outros tipos de coisa, né, mãe? É, sim. Eu tô usando frango, mas vocês podem estar usando sardinha, atum. Com atum vai ficar muito bom. A receita que vocês quiserem, tá, gente? O recheio... Frango catupiry. É por vocês, tá? E agora, gente, pra dar uma incrementadazinha, eu vou colocar gotinhas assim, tá vendo, filha? De requeijão aqui por cima. Não precisa ser muito, tá, gente? Pra dar só aquele saborzinho, né? Isso, mãe. Só um pouquinho, gente. Não precisa ser muito, não. Tá, gente? E agora, a gente vai colocar o restinho da nossa massa por cima. Essa receita fica boa pra o lanche da tarde. O lanche da tarde, pra levar pra... Do lanche pra escola. Com certeza. E eu vou levar, viu? A gente vai cobrir esse recheio todinho com nossa massa, tá, gente? Com certeza, amor. Bem lembrado. Bem mais saudável. Do que usar farinha de trigo. Não vai farinha de trigo. Não tem glúter. Não vai leite. Pra quem não tô vendo a lactose, é muito bom. Então, é só me dar pipoca, meus amores. Tenta espalhar essa massa por todo o recheio, tá? Aqui, ó. Tenta espalhar por todo o recheio. Isso. Pra não ficar vazando. E agora, a gente vai tampar e esperar assar a parte de baixo, tá, gente? Pra gente virar. Olha, gente. Eu virei agora e coloquei numa forma de pizza, gente. Por quê? Porque minha frigideira, ela é muito alta, tá vendo? Então, vocês vão ter dificuldade de virar ela numa frigideira assim tão alta. Se vocês tiverem uma mais baixa, daquelas baixinhas, vai ser bem melhor pra vocês. Mas vocês estão vendo como tá linda ela? Que maravilha de torta, gente. Uma delícia, tá, gente? Muito bom. Olha, meus amores. Nossa torta ficou pronta. Deu pra mim conseguir tirar ela. Ela não grudou embaixo. Vou fatiar agora pra vocês verem como ficou. Por dentro. Macia, gente. Tá uma delícia. O cheiro. Vocês imaginam essa torta pra o lanche da tarde, pro cafezinho. Nossa. Com suquinho de laranja, bem geladinho, com gelado. Né, filha? Tudo de bom. Que delícia. Que delícia, meus amores. Muito bom. Vamos lá. Ó. Hum. Pega, filha. Vem. Calma, macha, 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 macha. Ah. Que gente. Que cremosa. Tudo de bom, gente. Deixa eu virar aqui o outro lado pra vocês verem como ficou. Ó. Aqui onde ficou o requeijãozinho. Olha que delícia, meus amores. Vocês aceitam? Eu aceito. Se vocês gostou, meus amores. Deixe seu like. Compartilhe. Ative o sininho pra receber todas as notificações dos nossos vídeos. E tchau, tchau. E Deus abençoe todos vocês. Bom fim de semana. Fiquem todos com Deus. Né, filha? Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.